Oi, oi pessoal, aqui é a Júlia do Número Literário e hoje eu vim conversar com vocês sobre Fassade, da KS Broeto. Eu conheci a autora desse livro no começo do ano por uma, assim, baita coincidência mesmo. Eu acabei indo trabalhar onde ela já trabalhava, na secretaria dessa escola, então ela me encontrou por lá e me reconheceu, assim, conversou comigo e disse que acompanhava o Número Literário e tudo mais. E aí, desde o começo do ano pra cá, eu vim acompanhando o trabalho dela, fiquei sabendo do livro que ela pretendia publicar, que já estava em fase de, assim, publicação mesmo, né, então ela publicou independente, eu acompanhei todo o trabalho, assim, desde o começo do ano, vendo todo o esforço, toda a dedicação que ela tinha, todo o carinho, assim, todo, sabe, o cuidado que ela tinha com esse livro. E eu fui acompanhando isso e ficando mais, cada vez mais, na expectativa de pegar esse livro em mãos, assim, então eu já estava muito ansiosa, pensa, desde o começo do ano eu estou aguardando o Fassade chegar em minhas mãos. E aí, finalmente, semana passada, eu consegui, ele chegou aqui pra mim e eu já fiquei, assim, tão curiosa que eu comecei, assim, eu larguei o que eu estava lendo e comecei a ler, assim, no mesmo dia que ela me entregou, fiquei, assim, muito, muito ansiosa pra ler, comecei a ler, assim, de imediato. Esse título, Fassade, é super bonito, né, mas na verdade, assim, ele é de origem alemã, significa fachada, e, segundo a autora, ele se pronuncia fachada, mas aqui eu vou pronunciar pra vocês fachade mesmo, porque, sim, mas eu acho que fachade ou fachada são nomes super bonitos e tem tudo, tudo, tudo a ver mesmo com a história, essa coisa da fachada, de você criar, sabe, um campo de defesa pra você e usar máscaras e não mostrar quem realmente você é e se esconder atrás de fachadas. A história desse livro se passa na era vitoriana, então eu já achei isso super, super interessante, porque eu adoro histórias que se passam na era vitoriana, e é sobre, assim, encontros e desencontros da vida, fala sobre muita coisa mesmo, o livro, assim, ele mistura fantasia, mistura romance, aventura, sabe, então, assim, mescla um monte de gêneros que eu gosto, que são legais e que funcionaram muito bem aqui pro livro. A história se dá início quando Johan, essa personagem incrível da história, um dos principais, né, da história, esse personagem, ele é um mercenário, um assassino, chame lá do que quiser, ele está em busca de uma carona pra Brighton, então ele vai encontrar aí um capitão, vai tentar convencê-lo a levá-lo nessa embarcação até Brighton, onde ele tem um serviço pra cumprir. E ele, então, consegue essa carona com o Siegfried, que é um dos outros personagens, assim, principais mesmo, chave da história, e ele é o capitão do Angste. Muitas coisas vão acontecer, coisas misteriosas, fantásticas, né, acontecem nessa ida até Brighton. E quando chega lá, as coisas, na verdade, só se complicam e só, assim, não sei se pioram, melhoram, acontecem muitas coisas que deixam o leitor, assim, aflito, e algumas coisas também vão ser reveladas a respeito do Johan. Então, gente, é sensacional mesmo, a leitura é sensacional, assim, mistura tantos gêneros e tantas coisas legais que, assim, conquista mesmo a leitura, assim, te deixa meio de boca aberta em certas situações. Inclusive, o livro, ele não é indicado pra menores de 16 anos, porque realmente tem cenas muito, assim, violentas, cenas que incluem relação sexual, violência e coisas meio, enfim, não muito legais, entendeu, pra menores de 16 anos lerem. Então, assim, é uma leitura muito madura, muito, assim, visceral, que chega aí no cerne da coisa mesmo, nas questões, sabe, e sim, sem pudor nenhum, então, assim, a autora, ela não teve nenhum, não teve dedos, assim, pra escrever a história, ela realmente escreveu a história, assim, pensando em fazer uma coisa bem vivace, uma coisa bem real, e isso funcionou muito bem aqui, assim, o livro ficou fantástico mesmo. Eu gostei demais mesmo dessa leitura, gente, eu indico pra todo mundo, eu já virei agora embaixadora de façade, já falei com a autora, com a Carol, que agora eu sou defensora do livro, eu acho que todo mundo devia ler, todo mundo devia dar uma oportunidade aqui pra essa obra, porque, assim, eu acho que obras, assim, merecem ser divulgadas, merecem que as pessoas conheçam, e que realmente a gente consiga incentivar esses autores a escreverem mais, então, assim, por favor, deem uma oportunidade pra façade, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, assim, a história é muito bem construída, ela não deixa lacuna, sabe, a Carol, ela prestou muita atenção em todos os detalhes, e deixou tudo, assim, muito bem encaixadinho, e eu adorei, adorei esses personagens, assim, tipo, eles são apaixonantes mesmo, eu amo quando eu consigo me identificar mesmo com os protagonistas da história, principalmente, então, aqui, eu amei esses personagens, são realmente muito bem construídos, e muito carismáticos, e muito cheios de personalidade, sabe, muito reais. E a notícia boa também é que a autora vai disponibilizar um exemplar aqui de façade pra sorteio, essa edição física aqui, lindinha, muito linda, vocês vão poder concorrer a um exemplar desse, eu vou deixar o link do sorteio aqui no box de descrições pra quem quiser participar, é só participar ali embaixo, eu vou deixar o aplicativo do sorteio lá no blog, então, é só vocês irem seguindo os passos ali, super simples, pra ganhar um exemplar de façade. Então, é isso, gente, eu estou, assim, apaixonada por esse livro, eu não tenho, assim, palavras pra descrever pra vocês, assim, o quanto eu fiquei satisfeita, feliz da vida, quando eu recebi ele em mãos, e depois que eu li a história, então, eu fiquei, assim, eufórica, muito feliz, e eu quero muito que vocês leiam, eu quero muito que vocês me contem o que vocês acharam, eu quero saber o que vocês acharam, porque realmente o livro é sensacional, vale muito a pena a leitura, então, quem quiser já adquirir, eu vou deixar os links ali, gente, não percam tempo, porque realmente é sensacional. Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, quem gostou, por favor, dê um curtir aqui embaixo, pra ajudar a divulgar o meu trabalho aí nas redes sociais, e é isso, gente, um beijão, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.